Bom, e agora você vai conhecer um cara que tem motivo pra ficar desanimado e até pra ser rancoroso. Mas que decidiu encarar a vida de forma leve e alegre. É o seu Zé, um homem de 68 anos de idade que não deixa o câncer entristecê-lo. E ainda, olha só, gente, ele encontra forças pra ajudar o próximo. Incrível essa matéria. Vamos lá, pode rodar. No final da tarde, lá está o seu Zé, chegando pra mais um dia de trabalho no espetinho. Quem o vê assim, sempre animado e sorridente, até se esquece que o dono dos espetinhos mais saborosos de Buritama passa por um câncer. Tiramos ele da churrasqueira por alguns instantes para conhecer melhor essa história. É com uma tranquilidade de dar inveja que seu Zé fala do diagnóstico que recebeu de câncer de próstata. Seu Zé, me fala como que foi que o senhor descobriu o câncer? Eu descobri o câncer através de fazer exame de rotina. E aí fui aonde eu fiz o exame no AME, não deu nada e eu, como coordenador, pedi a carreta pra Buritama. O Zargine, que cuida dessa parte lá no hospital, falou, não, faz tempo que a carreta não vai lá, eu vou mandar pra vocês lá. E ele mandou e eu falei pra minha esposa, aí eu vou comparar esse exame, vou fazer o exame de novo. Daí 20 dias veio uma carta pra mim do hospital que tinha dado problema pra mim ir lá no hospital. E através disso eu fui, falou, ó, nós temos que fazer uma biópsia que a tua próstata alterada. Aí agora em 2017, que nós fizemos, voltamos a fazer o exame de novo, foi aonde apareceu o caroço e ele despertou, tá crescendo. Ele falou, agora nós temos que matar esse caroço. E então, tá nessa fase. E tem motivo pra ele falar com tanta calma da doença. É que seu Zé é um homem de muita fé. Muita fé. É a base minha, das famílias e eu, sabe? Eu encarei isso como naturalidade, tranquilo, porque é aquele ditado, o que a gente tem que passar, o outro não passa, não é? O câncer não tirou do seu Zé a alegria de viver e a vontade de ajudar o próximo. Ele continua fazendo bem por meio do grupo Buritama em Ação. A turma promove leilões pra ajudar o Hospital de Amor, o popular Hospital de Câncer de Barretos. E a gente, eu encaminhei tanta gente pro hospital, e aí eu achava que nunca eu ia precisar. E chegou a minha vez, você tá vendo como já o mundo dá a volta? O senhor ajudou tantas pessoas e agora o senhor tá sendo ajudado também. Eu também. O motivo de nós montar esse grupo, eu tava assistindo a televisão, tranquilo, na minha casa, eu falei pra minha esposa, Marilda, que tá aqui, vamos fazer e vamos trabalhar no Hospital de Barretos. Mas como vamos fazer? Nós temos que fazer um grupo. E aí a gente fomos saber como fazia. Ele falou, não, fácil, é só fazer leilão de gado. E aí? Ganhar o gado. E aí você começa a formar um grupo. E nessa formação de grupo tinha o saudoso Dudu, foi o último coordenador, e nós fomos mesmo. Hoje são quantas pessoas dentro do grupo? Hoje nós baseamos que são mais ou menos umas 70 pessoas, mais ou menos. É uma coisa, assim, muito maravilhosa você poder fazer algo pro próximo. Não precisa você ter dinheiro, ter muita coisa. É um pouco você se doar, um pouquinho de si. E é isso que é o amor. Eu acho que tudo que você faz com amor dá certo. Então, eu gosto muito de trabalhar, não é só pro hospital, que a gente pode fazer por alguém, a gente não mede esforço, né? Porque a gente, nesse mundo, tá aqui um pelo outro. Com a ajuda da população, essa ação solidária só tem a crescer. E a gente fica na torcida, pra que tudo dê certo no tratamento do seu Zé. E aí A gente fica na torcida, pra que tudo dê certo no tratamento do seu Zé. E aí A gente fica na torcida, pra que tudo dê certo no tratamento do seu Zé. A gente fica na torcida, pra que tudo dê certo no tratamento do seu Zé. E aí A gente fica na torcida, pra que tudo dê certo no tratamento do seu Zé. A gente fica na torcida, pra que tudo dê certo no tratamento do seu Zé. E aí